Eduardo Leone, é sucesso! Eduardo Leone, é sucesso! Eduardo Leone, é sucesso! Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente E essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer, ouro vai comer Se eu te currar no meu cafofo, você vai se arrepiar Bora se acabar, de fogo não nego, também não me arredo Vambora, 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 vambora se pegar Vambora, 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 vambora se acabar Vambora, vambora, vambora se amega neném Só no ralo e rola, só no iê, iê, iê Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar, nego, diga o que sente E essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te currar no meu cafofo, você vai ficar é louca Louca de prazer, ouro vai comer Se eu te currar no meu cafofo, você vai se arrepiar Bora se acabar, de fogo não nego, também não me arredo Vambora, 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 vambora se pegar Vambora, 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 vambora se acabar Vambora, 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 vambora Chamega neném Só no ralo e rola Só no iê, 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 iê Valeu, Direna Esteves Por essa participação, mas que é especial O cheiro, meu bebê Te amo, meu amor Valeu, meu bebê Eu também te amo Eduardo Lener, a potência do forró Ao vivo é show Eduardo Lener, é sucesso